Música 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 Eu cheguei a conclusão que o jeito é me casar O velho das bailando só serve pra me ensinar O que nem cuido não penso que toda velha e escuma E as águas corcoliando não me recorri nenhuma Música Namorada e coisador e mulher e bichão Meu Deus cascou-me a fúria do dam do randolhão Namorada e coisador e mulher e bichão Meu Deus cascou-me a fúria do dam do randolhão Música Legenda por Sônia Ruberti